na mano c4 o caso é correu cada um tirado sem morreu corre corre tá aí dando c4 defusor já mostra do caralho mano 5gp imitando olha aí galera do youtube aqui quem fala é a gia e a gente vai trazer mais um game pra vocês aqui ó olha só a gente tá de ak 47 dragão rubro e aí o jose mario feio o marcelo e blá 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 eu esqueci do anderson e eu tô aqui cara com o dragão rubro né deixa eu baixar um pouco o jogo para 10 feita feita deixa desligar meu celular quando a interferência eu tô esperto galera vocês falaram aí pra mim da interferência lá então desliguei até o celular para não dar interferência vamos lá a vinha mano que só tudo a 47 dragão brugo aliada em rubro do base do base de vocês vai desgraçado agora agora eu tô sem áudio total tá ligado agora eu tô sem áudio na rampa nossa eu quero saber quem é que transa e tem um cara aqui do lado aqui morreu a rampa aqui dele é desgraçado eita porra mano tem um cara na base aqui não chega não chega não não é não pegar eu fui esperto ligado o pego ele tá lá na praça ou será que não e morreu não eu fui esperto é porque sabe porque quando você tá o cara tá com a flecha é só você virar de costa eu tô lá meu moleque na sala e mata todo mundo bem louco normal normal ele matou eu nossa deve ter e tá boa galera eu comprei aquele capacete de lente tripla mas olha só que acontece eu não vi diferença alguma tá ligado e o cara velho você fica aqui no meio que você vê pouca coisa olha eu não dá pra ver nada ele tá morreu o chino interessante não vai porra nenhuma no smoking o tanto 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 quanto a cara volta com a casa dela no meio lá ó você não pisar eita de gata lê a bala ou é para mim não tá doendo uma na moral de tanto coisa aqui tá ligado eita aqui é matador de deserto tá ligado eu coisei na maior parte mais uma a para de tirar não mano nossa olha só meu mouse tá falhando já galera mouse novo tá falhando tá ligado tá parando de atirar não é zoado a stephanie fica quietinha não fala nada né vou chorar né oi caramba minha mão tá doendo velho na moral e para os caras voando ali ó tô de capacete de lente tripla então consigo ver ver na smoke tem um cara varando aqui ó a qualquer habilidade do lobo sei não a da flash da ali ó lá 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 é feita da flash reduzido né tem um cara que entra na parede ai mano não acaba a bala não tá no pé no hp não mas tá mano foi o certo tiro nos caras no pé no hp mano vai se constituir canaiô chatíssimo na merda mano minha mão tá doendo velho tá ligado eu seguro o mouse e a mão começa a doer velho acho que é o jeito que eu tô eu tô sentado na cadeira aqui daí tá doendo o braço tem que dar um jeito eita porra tem um cara aqui e morreu costa 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 eita que bala olá fegan eu não venho não cara aí tá ligado é a posição que eu estou na cadeira nossa o cara não viu mano que cego lá chega mata geral fegan boa fegan boa fegan do chão né ó safadão fica matando tudo bicho safado eu tô com a visão aqui deixa ver não tô com a visão tô com a rpk aqui ó comprei rpk também só que eu não vou jogar de rpk que o vídeo é de a me travar a mão né é ué e tá as balas ali é um deles eu sei é bicho tá um flash pra vocês aí porra mano obrigado pelo flash volta 5 ó o mouse na tira velho vai se lascar carai mano eu dei dano aqui o bagulho não atirou cê é louco ó veio o cara eee ó mano tem um cara aqui lagado ó como é que ficar paradão eu ia falar o cara em ver na smoke e o cara me cegou tá ligado toma pode aí matando tudo bicho tem um cara que é lagado no outro time ah não matou não velho deixa eu vir vai tomando seu rabo e morreu ah moleque matei um moleque marado ali ó eu sabia que tinha um cara lá do outro lado mano o vale é ele tá jogando tudo de vip eles vão ficar morrendo de raiva de 6 aqui é matando de onda tipo mas não tá jogando de vip não ah me trava não eu varei ele de AK normal aqui ó só que não né é normal não é normal né uma AK é uma AK eita 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 espera 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 que eu vou atacar flash vou abrir meu escopo aqui ea efe vamo 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 taca granada que você tirou o H pelirio vai vamo ah me pegaram grana aqui fofa E morreu na coronhada Toma Essa bala, mano, eu tô matando tudo Vem, vem, irmãos Eu tô vendo na smoke, eu tô vendo na smoke Eita, porra Vara aí É como vocês dizem Cagada acontece uma vez na vida, tá ligado? Tem um cara que tá saindo aí, feiga Caralho Ó as armas, tio, cê é louco Diamante David pinou tudo ali Eita, dual grafite aqui, meu Caralho Minha mão tá doendo, cara, na moral, cara Tá ligado quando eu... Tem um lá na torre Tem um aqui, ó Ai, ó Ah, mano, minha mão tá doendo, cara, nossa, cê é louco Quando eu clico no mouse pra apertar o botão aqui Dói minha mão, cara É barça, o x vídeo acaba com a pessoa Não é, não é, por causa da posição da cadeira aqui Eita, porra É a posição da cadeira, tá diferente Meu irmão mexeu na cadeira aqui Então tá Eu não vejo cor, não, caralho Ou será que não? E o pai de família não funciona mais então? Não, não funciona Funcionava antes, tá ligado? Caralho, velho Pai de família Pô, já eu tô revido, meu É? Ah, velho O monto pô, tá ligado, cara Caralho Tem três cara ali, tem três cara ali Eita, tá tomando um tiro da une, velho Tá atacando flash, mano Eita, tô pegando fogo, bicho Batei um cara na smoke, mano Tô cego de novo Caralho, mano Me mencegaram três vezes Matavam mais um na smoke, caralho Me mencegaram três vezes nessa porra tá louco frente com a vez para mostrar aqui nas costas nós vamos correr o caralho tem um lá tem um lá tem dois tem um lá tem um lá tem um lá tem um lá o louco mano o cara me soltou legal nós tira hp de todo mundo também né o cara fez só 4gp você matou aquele que tinha no fundo felipe boa 47 boa pega tem dois na base abriu meu escopo lindo que era ser rei errou caralho e mirar a mão acerta acerta na mão acerta na mão a fudeu trouxa acertou na mão acertei ele tava sem hp cara por isso que matou ah meu deus o outro deve estar lá no c4 e treinado nas artes da churma nas paredes cara aqui ó o cara xingando outro de burro velho o cenário caralho que flash mano é ué é um tiro foi aqui engraçado para tempo tá no c4 e tá aí me tá aí eu espero que ele tá lá no fundo lá no fundo do meu fundo lá o macaco aí beleza a faz uma área de bala então tá né tem som nenhum e aí tá aí tá aí tá aí atrás da caixa atrás da caixa ah não atrás gosta caralho e tem nada nas artes de plantar nos últimos segundos eu tô matando eu tiver quem que é corre e me seguiu ele tá com eu tirei 47 dele dois tiros e mata boa 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 eco parceria lado a lado em e isso é meu e eu tô sem áudio nenhum isso porque eu tô sem áudio é o cara que matou o louco bicho tava querendo bugar na caixa é pode ser mesmo que tava querendo bugar na caixa só na minha frente aqui pausão gostou não humm delícia eita nossa olha que o arco tá travando caralho vai que eu tô saindo tá cagando ainda lá vamo lá e aí hardscope beleza caralho mano rapaz ô cara aqui tá aí nossa me pegou ah me matou o caralho corre corre não toma essa bola na mente desgraçado eita nossa senhora vai tomar um cu cara eu te leio o Anderson o Anderson morreu caralho olha o hardscope da Ste vem cá tá com medo vem cá cara foi beleza sai na frente Marcelo nossa o cara entrou ali na frente e morreu WTF 96 velho ah não não vou levar geral de AK agora fodeu doou minha bunda agora vamo mudar de prática não vamo mais pela rampa não vamo lá vamo é até eu pegar a rampa aqui e essas ataca aí dropa aí no chão pra mim ó tem um cara lá né eita quase peguei quer dropar pra mim esse pauzão gostou mesmo vou dropar vou dropar vai lá eu dropo uma granada eita bota mokak também pra eita eita WTF como quando acertei o tiro não 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 vou tomar aí o carai travo tá travando tudo bicho o cara ali o cara ali matei sou uma tratou de onça velho carabo a m14 e agora fodeu vem toma então agora que pega me ajuda Ah não véi, smoke trama uma pesteira que bosta Faleceu ali Ah vai a merda esse moleque aí mano Esse moleque aí é do capeta Nossa eu fiquei com 5 de HP Não corre parça Não dá Ah fudeu perdemos Ah mano c4 Seu fica cego correu o cara dá um tiro válvulas aí e morreu Corre, corre, tá aí dando c4, tá aí com um defusor já Mostra do caralho mano, 5 de HP mitando mano, ah moleque Vai defusor o caralho que vai, vai aqui ó, mintei, 5 de HP e levei, os caralho Ah não, 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 não Os caras não querem desistem inimigos, só querem defusor c4 É, os caras tá nem aí não, eu só cheguei e dê dano ali, tá nem aí não Caralho Pra mim, pra mim Eita Pra mim, pra mim eu não ia defusor o c4 Eu, quer dizer, minha defusor c4 Não tomou o margem dele, caralho Vai pegar arma, toma na bunda mano Eu tento ter um cara lá velho Eita, pai de família Ih, tem um na torre, tem outro ali na... Tem um na torre Lá, 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 lá Lá, lá O outro, pô, não vou falar nada não pra esse mirão Eu não ativo na base, não queria dar headshot Eu pulei, eu pulei, eu pulei O cara tava agachado lá com a mira aberta, quem que é mais mirado Eu pulei acertando tiro nele porque eu sou ninja O cara tá tudo inativo mano, vai se lascar Eita, eita, tá morrendo tudo O cara tá tudo inativo, que porra é essa velho, na moral Ah, travei, fudeu, não Ah, morri mano, acertei um tiro nele Se fudeu Vai lá, fega Opa Pô, tô 15 barra não sei quanto aí Mata aí, mata aí, fega, tá aí ó Só dá 3 tiros, nossa, caralho Eita Nossa, que mentira Nossa, velho Nossa, velho Não, cê deu sorte, cê deu sorte, Marcelo Eu tinha um capítulo 3 nesse momento Na hora que cê foi, cê tava com a granada Eu tinha trocado de câmera pra outro cara sem querer Eu ouvi ele, ele conta lá Eu ia dar um tiro de sniper nele, mas vai ser Ah, não, né Fegatilou tudo da HP dele, pelo jeito É, roquei 29 dele Um grenade Ah, não, não, fudeu Não Só tomei a bunda, velho Seu ovo Seu cara lá, ó Ele morreu O cara tava chame de equipe ali, ó Não, não, não foi no meu pé, a granada Eita, o José Mario tomou Ah, tô com 15 e vai embora Fez uma bala louca ali Ih, mano, aqui é de dano mesmo, mano Os caras falam que eu não sei jogar Eu controlo o refúgio muito zica aqui Eita, porra Tinha dura aula Eita, porra Tô matando tudo Eita Tô matando tudo, João Vai que tem dois na base Tem um atrás daquela lugar Você sabe onde eu fico lá sempre Na base B? Lá na base deles Lá na base Na base deles Sabe onde eu fico lá? É, ué Tem um de camper lá Tem um de camper Lá onde eu fico? Tem um cara aqui, parece Que tem um Tá um nas costas mesmo Tô telando você, Marcelo Ai, ai, ai Aqui tem um cara aí de camper Atrás dessa parede aí, ó Boa Eita, tô chamando de hack, tio Eita, tô pegando fogo, bicho Tá pegando bagulho, hein, mano Lógico, o hack é eu aqui, ó Eu que tô falando É, o frag tá imenso, tio Também 21 barracinho, cara Ah, o cara cacou Toma no peito Tá todo mundo indo pra Eu vi todos eles Tem um 5 lá na Ah, tem um que tá na Torre Tá, foda E que tem 7 Ó, tem um aqui na torre Soltaram um ketchup louco ali Ó os caras lá No fundo É, estão tudo na A Entendeu, querendo ruxar aqui Ó, boa, feiga Todos na A, não Tem cara Ó lá Ah, mano, tira Olha o mouse, maldito Eu tinha visto o 3 Vem pra lá Eu dedando Cliquei aqui pra dedar O bagulho Tipo, uninho E tirou, mano Vai se lascar Aí, mano, beleza Beleza Ô Ó, não trava não, velho Ó o cara Travou no Yoki, mano O cara, ó lá Tá na base de off Mas não tá, mano Travaram o que eu disse Não tá catando a faca Ah, é mancado Olha lá Não foi na faca Mas foi na M4 Coitado da frega, mano Tá fodido Ai, tá comendo o juve Aí, fui Ah, ganhamos Ah, ganhamos Que viado Ainda foi MVP Eu matei dois caras E ainda foi MVP Tá certo, cara Só não fui ace Por causa de dois kills Olha só que viado, né Eu fui MVP Travando o fega É, mano Aí, ó Joguei com a Dragão Rubra Aqui Só não entendi Por que deu três balas, né Beleza Era pra dar quatro, né Mas beleza, né Fazer o que? Não posso fazer nada Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Valeu aí Marcelo Felipe Anderson Deixa o like Deixa o like Favorito Beijo na bunda De todos vocês Falou Delícia